Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play para um vídeo de Spelunky com a Vanessa. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui, estamos, né? Estamos aqui. Estamos aqui com uma alegria, porque finalmente Spelunky e eu tô aqui. A Vanessa tá empolgada. Com certeza. Vocês viram que a Vanessa tá empolgada. Adoro. E adoro vocês no comentário, comentando um monte de coisas. Eu não vou falar mais nada. A Vanessa dominou. Vamos lá, bota a aventura. Você não pode esquecer de uma coisa muito importante, Vanessa. Qual? Você já esqueceu? Ah, chicotada. Ah, filha da mãe. A chicotada. A chicotada. Putz, eu ia querer isso mesmo. Eu ia fazer uma piada, ia fazer um mistério com ela, pra ver se ela ficasse assim. Não, não lembro. O que que era? Eu ia falar, chicotada, droga. Não, eu tô bem lembrada. Caramba, foi ligeira demais, mano. Sim. Acabou com meus planos maléficos do bem. Agora não vai morrer fácil, viu? Eu não vou morrer, não. Eu não morro nunca. Eu sou super responsável nesse jogo. Eu sou super responsável. Ai, aranha. Olha lá. Por causa que eu não vi. O Luca não subiu aqui pra eu poder ver. Ai, ai. Vanessa. Corre. É só correr. Por que você fez isso comigo? Vamos começar de novo, mano. Tá muito ruim isso aqui. Começamos ruim. Vamos acabar bom. Agora vai dar certo, porque a primeira chicotada foi minha. Quando você dá a primeira chicotada, dá azar. Quando a primeira chicotada é minha, dá sorte. Tá, tá. Então tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Lá vamos nós, num mundo incrível. De aventuras, oh meu Deus. Errei. Você vai tentar? Eu vou conseguir. Aqui não tenta. Aqui só consegue. Foi. Ô, louco, hein. Maravilha. Ô, louco, hein. Vai lá pegar os negócios lá, oh. Ah, você tá com medinho da flechinha. Sim. Então não tenha medo mais. Tá feliz agora? Sim. O orão não vai dar pra pegar. Vambora, vambora, vambora. Vai ficar pra trás. Vai ficar pra trás. Ih, pega o ouro. Eu não peguei o ourinho. Pega o ourinho. Aí, menininha. Olha só, dogão. O nosso amigo cão. É, eu não sei porquê. Oh, oh. Foi mal. Eu não sabia que você ia voltar tão rápido. O que? O que que eu vou falar de um negócio desse, meu? Ai. Caramba, aí. Não pegou o dogão. Pega o vaso aí. Oh, você ia me dar uma coisa na minha cabeça agora. Eu ia me vingar, meu. Você fica meio agredindo, velho. Não, mas foi sem querer. Totalmente sem querer. Ah, dá licença. Subindo as escadas. Descendo a escada. Uh. Olha lá, cachorro. Você aguenta uma flecha? Mentira, vai. Mata a pedra. Mata a pedra. Ih, não ativou? Não. Não ativou. Não ativou. Filho de uma caçamba. Pegou no cachorro. O cachorro foi embora. Ai. Agora ele está levantando de queda. Meu Deus, velho. Nossa, que ruim, hein? O que está ruim de lá? Cuidado aí com a armadilha. Tento. Pronto. Não precisa mais ter cuidado com a armadilha. Não vou ter uma coisa. Velemos o que tem para cá. Nossa, a gente está muito ruim, velho. A vontade de resetar é maior, mas senão a gente vai continuar resetando infinitamente. Não, é porque eu não vejo o jogo. Então não vou ficar resetando, não. Um reset só está bom. Lá vamos nós para a próxima fase. O que tem aqui? Tem o velho sapeca vendendo coisas malucas. Lucas. Quanto dinheiro eu tenho? 16, 200? É aquilo o dinheiro que eu tenho? Não sei. Deve ser. E agora? O que eu compro? O sapatinho. Sapatinho? Isso. O sapatinho. Dá para comprar duas armas. A bomba, então. Fica com você, a bomba. Ui, caiu lá embaixo. Eu vou comprar um monte de coisa. Sai daí. Ninguém vai roubar meu presente de Natal, hein? Pô, papai, não é o que me deu. Comprei o boomerangue. Agora eu posso boomerangar as coisas. Pegou as bombas? Olha, já pensou? Já pensou, Vanessa? Ai, ai, ai. Olha, lá embaixo está a chave. E ela está isolada. Então coloca a bomba aqui, ó. Dá necessita. Olha lá. Foi. E alguém tem que ficar com o boomerangue. Ah, tem a chave. O José não vai dar para pegar. Eu estou confuso. Eu estou confuso. O que a gente vai fazer agora? Ia embora. Pegou a chave? Pega a chave. Deixa o José para lá. Deixa o José para lá. Menos uma vida? Menos uma vida. É só não levar um hit, que aí você ganha uma vida se você não leva um hit. Matemática reversa oposta. Ali, ó. Abre ali o saco de surpresas. Na verdade é uma caixa, né? Vamos pegar um ouro aqui. É, José ficou para lá. Uma bomba para o José. Acho que não compensa muito, não. Vamos embora. Tchau. E o medo? E o medo? Eu peço. Não, 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 não. E se tiver o véio lá embaixo? O véio está aqui em cima? Ah, não. É, a pedra pode pegar nele. E se a pedra pegar nele? Ai. Ui. Quase morri de vez. Meu controle está esquisito, viu? Vem para cá, Vales. Cuidado para não apanhar que nem eu. Você pode ter ido pelo outro lado. Isso, gasta a corda mesmo. Gasta a corda mesmo. Tem um dogão do outro lado. Não vamos pegar ele, não. Vamos embora. Vamos embora que eu já perdi o HP aqui. Morra. A gente vai morrar. Ae. Batei uma aranha. Não, armadilha. Ui, ui. Ainda bem que ele estava ativo. Estava quente, é. Está queimando. Vamos ver o que tem para cá. Não. Eu estou muito ruim, velho. Ô, Lucas, você está, hein, demais. É um quadrinho tão ruim. Essa aí está falhando a corrida. Aqui, ó. Pega a caixa. Esse botão está falhando. Eu não estou zoando, não. Estou falando sério, assim, de coração mesmo. Vamos ver o que tem para cá. Ai, caiu uma aranha na minha cabeça. Eita, veio uma aranha lá. Nossa, Vanessa. Da onde que veio esses bichos, mano? Vanessa. Nossa. Ai. A gente está ruim demais. Aí você fala de mim, né? Fala de mim agora. Eu vou explodir. Não, e eu? Calma, cuidado comigo. Caramba, espero que esteja divertindo vocês, porque está muito bugado. Para mim está divertindo. Cuidado com o velho aí, meu. Você está soprando o velho, mano. Eu sopro. Ah, isso. É da treta suprema do além. E aí? E aí, eu não estou aqui mais. Eu sou o Gasperzinho. Ah, folgada. Eita. Nóis. Mano, está complicado. Está muito ruim. Está muito ruim. Vamos embora para a próxima fase. Vamos rezar que as coisas aqui vão mudar. Vamos lá. Vamos na fé que vai dar tudo certo se o meu controle não falhar demais. E aí, aranha? Aranha. Ah, é cobra. Cobra. Confundir aranha com cobra sempre é um perigo, né? Porque uma aranha é uma coisa, a cobra faz outra, né? Não pode confundir, pô. Vamos lá. Olha lá, hein? Olha lá. É José, bumerangue, é aranha. É tudo nessa vida. Eu sou assassino. Olha só, Gertrudes. Gertrudes está com nozes. Eu estou aqui embaixo. Nem ligo. O que eu disse para você quando eu vi se você não ia te salvar? Por quê? Porque eu tenho medo. Você é perigosa. Não sou. Eu acho que é. Você jogou um vaso na minha cabeça, viu? Eu que te salvo. Você jogou um vaso na minha cabeça. Nossa, por que eu levei hit? Você me deu uma chicotada? Uhum. Uhum. Caramba, eu ia pegar o bumerangue. Ainda bem que o bumerangue não voltou na sua cabeça. Cadê a Gertrudes? Gertrudes? Nossa, Gertrudes levou uma bumerangada na cabeça. Não está para cá, não? Fui. Ela está aqui embaixo, ó. Gertrudes está na mão. Está nas hands. Vai lá pegar... Olha a aranha chegando do celular de novo na cabeça da Vanessa. Quer ver? Puf. Ela não vai vir para cá, não. Está tudo bem. Olha a armadilha. Olha, ela é o cristal da Mantratitos. A da Mantitos, né? E agora? Acabou a fase? Acabou a fase. Dá um bumerangue, por favor. Obrigado. E na floresta nós estamos, meus amigos e minhas amigas. Vamos ver. Mais um cara que não virou um monte de arma. A gente tem 30 milão. Eu não sei, viu? Vai comprar 12? Vai comprar 12, vai. Falou, bumerangue? Nossa, um arrago assim não é capaz de acertar em você. Jamais ia acontecer uma tragédia dessa, porque eu sou muito preciso do que eu faço. Na verdade, eu acho que não tem como o dono do bumerangue se acertar pelo próprio bumerangue, porque ele pega de novo, né? Mas eu poderia acertar você. Não. Mas parece que é louco. Olha lá, olha lá. A Vanessa... Olha, velho. Batata quente. Batata quente, né? Está bem quente mesmo. Agora eu vou passar aí, viu? Opa. Assim passa. Assim passa. Passa tudo. Assim até uva passa, minha filha. Eu não vou ir aí. Ah, deixa de ser. Medrosa. Pular no buraco você consegue, né? Eita, mudei a câmera. A câmera está chegando. Cuidado, o humor chega. Ih, olha a tragédia. Eu vou só ver. Vai acabar em tragédia isso aí. Olha lá. Ah, ela deu um espinho olhando para o outro lado. Meu Deus do céu. Cadê a Vanessa? Ela está viva. Ela está viva. Falei que é da tragédia. Eu só fiquei vendo, velho. Vamos embora para a próxima fazer. Estamos um pouquinho enferrujados. Um pouco? E está travado. Nem enferrujado a gente está. Travou. Caramba. Vem para desse lado? Vem. Desse lado não... Ah, não tem nada. A gente não sabe se não tem nada. Mas você não quer saber se tem. Dá para ir. Vai. Vai você primeiro. Aê. Caramba. Isso aí, meu povo. Vai pegar o vaso na mão. Deixa eu ir na frente. Vai. Ai, ai, ai. A Vanessa está com medo. Está me botando medo também. Pode ser medrosa, mulher. Não quero morrer logo. Rápido. Falou, sapo. Sapo cai no buraco. Tem o sapo rei ali embaixo. Eu vou primeiro. É que eu estou sem quase. Está sem quase. Vai lá, sem quase. Olha lá. Meu Deus. Olha o espinho, espinho. Aê. Como é que eu vou dar tiro no cara agora se você for na frente? Fica no buraco aí. Eu estou com a bota de espinho também. Aê. Vitória. O sapo boia azul morreu. Tem um macaco ali no lugar super apertado. Pega para o outro lado, né, mulher. José. A gente vai pegar para o outro lado. Mas vamos ver se não tem nada aqui para a esquerda. Nada. Vamos lá. Vamos descer tranquilamente. E aí? O que você vai fazer? Vai levar Chussé? Você confia em Chussé? Vai lá com Chussé. Vanessa versus morcegos. Vai tragar Chussé. Vanessa com a responsabilidade de levar o Chussé embora. Cuidado com o meu tiro. Opa. Vai dar tudo bem. E aí? Matei lá de longe. Isso, Valeskovs. Que isso. Vamos matar mais um. Morreu. Fazendo coleção de Chussés assassinados. Olha. É muito assassino esse garoto. Usando até o knockback como ferramenta. Olha o dogão, Vales. Você vai salvar o dogão? Vou. Salve o dogão. Eu não vou pegar aquele negócio lá embaixo não. Que é aquela armadilha ali. Pode ser que eu caia no espelho. Eu não vou pegar o baú não. Filho da boi. Vai lá, Vanessa. Vamos sacrificar o cachorro? Não. Então tá bom, mano. Sai daí. Você levou o dano e não saltou o cachorro. Isso é possível? Esse dano foi fraco. Por isso. Dano é tudo igual. Quer dizer, tem os danos de dois. Os de quatro. Os de oito. Cuidado. Meu Deus do céu. Pronto. Consegui. Você pode morrer, mas o dogão não, meu. Nenhum dos dois, afinal. Olha pra baixo. Aff, Maria, velho. Joga uma corda. Ela tem que jogar a corda mesmo. Ela tem que matar primeiro o bicho que tá cuspindo. Vai. Burro. Burro. Ela vai pegar a doze, não a Vanessa, cara. Onde eu vou te largar agora? Aí mesmo. Vamos comigo. Vamos comigo. Confia em mim. Tá tudo certo. Agora tem que subir de novo. Nossa, um pulo errado aqui vai custar caro demais. Como que a gente vai matar esse... Eu pego lá. Pera aí, não. Fica aí. Vai, 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 vai. Eu vim. Espera. Isso, ele tá soltando muitas. Não! Vai, vai. Vai que é mais direto. Olha como tá ruim isso aí. Eu jogo uma bomba, mano. Pode jogar uma bomba aí, tranquilo. Aí, dá um tiro. Isso, dá um tiro. Faz com tudo. Eu vou ter que deixar o meu dog. Joga uma bomba. Eu já falei. Por que você não colocou a bomba no lugar certo? Você falou, joga uma bomba. Vai jogar direito, né? Tipo, eu falo assim, joga a bomba. Vai jogar direito. Tchau, cachorro! Nossa, a gente tá muito ruim, velho. Não, tá bom, Vanessa? De bomba. Tá bom, vai. Vai lá. Escava tudo. Vai, gasta a bomba. Vai morrer mesmo. Um de HP. Olha lá. Morseco. Olha lá, mata, mata. Onde você vai? Eu não vi. Porque você não tá olhando pra onde? Eu olhei pra você e você falando, mata. Aí eu me distraí. Nossa, que jogatina cretina, meu. O meu amigo, sinceramente. E quando a gente perde, gente, a gente tem o deathmatch. Eu sempre ganho, o Luca perde. Ou seja, eu ganho, win, o Luca chora. Uá. Papai Noel versus Vanessa. Vai ter target, hein? Vai ter mira. Vai ter você? Sim. Eu sou pior do que o target. É, você quer me matar toda hora. Mas o target também. Fica parada pra você ver o que acontece. Vamos lá, vamos para uma fase molhada. Pra refrescar este verão. Bora lá? Bora. Tô só esperando você. Olha o tanto de piranha que deu debaixo dessa d'água. Vai lá primeiro. Lógico, a mira vai aparecer na minha cabeça. Olha lá, você morreu com a mira. Não, ela pulou. Caramba, tô de piranha. Sai pra lá, piranha. Ô, meu Deus. Da onde que vem essa bomba? Vamos fazer. Você nem me falou que você jogou bomba, mano. Me avisa. Me avisa. Você jogou uma bomba, cuidado. Não vou te avisar. O que você acha? Começou a chorar ali, ó. Começou chorando. Não tô chorando, não. Tá, vamos lá. Avanhecer a mira das bombas, né? Bolsa... Eita! Vem. Vem. Vem cá que eu tô com a faca. Tô doido. Não, a bomba aí, meu. Ó, eu também tenho bomba. Eu também tenho bomba. Voltou minha bomba. Caramba, eu jogo minha bomba. Volta pra mim. Eu tenho bomba aqui, ó. Não foi de novo, mano. Eu não consigo acertar a bomba. Morreu. Você morreu. Morrei como? Eu nem vi. Morreu, velho. O importante é que morreu. Eu ganhei. Porque eu sou bom. O jogo... Um a um. O jogo sabe que eu sou bom. Aí ele já me dá a vitória. Não precisa ter nem explicação. Mas essa água tá vindo muito cheia de piranha, viu? Essa água tá até... Olha, tá muita água. Eita, eita, eita! Olha a bomba, Vanessa. Vanessa? Oi. Ah, errei. Pera aí, Vanessa. Segura aqui. Abraça essa bazuca aqui. Ah, vai se defender? Vou. Não tem defesa para a bazuca, nem para o target. Olha o tiro. Ah, falhou. Olha o tiro. Errei. Sai para lá com esse chicote. Glubi, 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 glubi. Glubi, glubi. É difícil de acertar. Nada, nada, nada. Sai, sai. Sobe, sobe. Ai, droga. Finalmente, acertei. Eu vou dar você por trás. Com respeito, mulher. Caramba, hoje eu tô perdendo feio, hein? Lavamos nós de novo neste mundo maravilhoso. Gente, nem torça muito, tá? Nem torçam para mim. Para mim. Não, a bomba aí, meu. Não torçam para ela. Não torçam para ela, gente. O cara estava com a faca, era para ganhar uma facada só, velho. Dois atchul. Gostei disso. Lavamos nós para mais um negócio lindo. Vem, Vanessa. Ah, não. Picotei. Por que a faca veio do seu lado? Corte rápido. Chato. Se tivesse vindo do seu lado, ia pegar do mesmo jeito, porque você não pegou nenhum item. Você enrolou para soltar a bomba. Vou direto nos itens, mano. Se liga, se liga, se liga. Olha os itens. Aí, ó. Peguei. A doze. Não. Olha lá, Vanessa. Preparada para um tiro? Não. Preparada para um tiro? Não. E agora? Ganhei. Acabou. Já era. Chorou. Droga. Cadê o seu win? Cadê o seu win agora? Tá escondido. É? Sua sem vergonha. Eu deixei ele guardado numa caixa de presente do Papai Noel. Que engraçado. Então você não ganhou esse presente esse Natal. Você deu para mim de presente, né? O seu win. Ah, você é o Papai Noel? Minha barba é escura. Não é clara, infelizmente. Papai Noel preto. Isso soa tão errado. Vanessa, por favor. Aperta a bola. A Vanessa não está satisfeita e quer apanhar mais um pouco. Então vamos colocar aqui em outra fase para ela ser humilhada. Agora no gelo. O quê? Já que ela falou de Natal, ela vai sentir a fúria no gelo. Você gosta de pular, Vanessa? Gosto de pular com bomba para a gente tacar um monte de bomba. Porque aqui é a fase do pula-pula. Então vamos ver quem pula mais. Bora lá. Eita, quantos pula-pula. Começou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É muito seguro isso aqui. A Vanessa apanhando sozinha. Eu vou morrer. 3, 2, 1. Tchau, Vanessa. Droga. Ai, caramba. Isso não vale comigo. Sozinha se matou. Você não disse que ia pular? Pulou mesmo, hein? Você pula mesmo, hein? Muxei. Muxou. Cavou a menina. Vamos lá. Vai melhorar as coisas, Vanessa. Fica tranquila. Olha lá, hein? Olha as malandragens, velho. Eu também tenho bomba, viu? Minha bombinha sozinha vai acabar contigo. Ai, minha bombinha. Oh, droga. Ai. Tá tudo bem. O que tá acontecendo com o meu dedo hoje? É meus olhos, será? O que será? O que será? Eu sei que essa vai de zero, viu? Não queria dizer não, mas você vai fazer um pontinho nessa. Porque eu acho que tem uma mina do seu lado, ó. Por que esse bula ali por ele? Droga. Ai, o que tá acontecendo com esse pergunque hoje? Eu não acredito, não. Não bate nas coisas, não. Eu não tô com raiva. Não bate nas coisas, não. Era pra ser bom. Vai de zero, Vanessa. Não dá, não. Não é seu dia. Já desiste, vai. Já ganhei, gente. Galera, acabou. Obrigado aí a todos que... Não! Não! Ai, minha cabeça. Vai lá, leva mais de ano. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Olha o que que tem aí com você. Vou acabar com tudo, Vanessa? Não. Você tem corda. Você não joga corda. Joga uma corda. Lógico que você tem corda. Ela falou, eu tenho? É! Não! Filha da mão! Eba! É uma chicotada, velho. Toma mais uma aí, ó. Um troféuzinho. Tem que ter um troféu do Wink. Acabou, acabou. Tá bom. Eu vou apelar agora. Eu vou começar na bomba mesmo, que nem Vanessa gosta de começar. Tchau, Vanessa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai! Ai! Tá, tá. Pega a capa. Eu sou o Super Mario. Meu Deus! A doze. Ai! Amira! Pega essa doze. Essa doze é minha. Vou dar um pulinho aqui e vou conseguir pegar a doze. Eu vou pegar. Ah, cheguei. E aí? Não! Filha da mãe! Filha da mãe! Filha da mãe! Filha da mãe! Ah, é! Errei! Filha da mãe! Ai, não! A doze tá lá! Não dá pra pegar. Dá pra pegar. Não dá pra pegar. Tem uma caixa do outro lado. A doze é minha. A doze é minha. Pega essa doze. Pega. Pega a doze. Peguei. Caiu de novo. Não! Sai da minha cabeça! Sai da minha cabeça, doze! Sai! Sai, sai, sai! Sai da cabeça dele! Não, Vanessa, para! Que você tá fazendo comigo! Que bagunça! Vai essa cabeça dele! Velho, que mentira! Ui! Ui! Eu vou tentar, eu vou tentar. Não, já acabou, já acabou, Vanessa. Já acabou. Porque eu peguei doze bombas. Desculpa, mas... Olha a explosão chegando! Ai, caramba, na minha cabeça! Acabou! Acabou! Ai, acabou! Hoje você não quer que eu ganhe o mesmo, né? Pois é, galera. Encerramos. Droga! Duas vitórias lucânicas e um cancerígeno gameplay no modo normal. Dois só, pra mim. Perdeu, viu, Vanessa? Perdi hoje. Não sei o que aconteceu com esse jogo. Tá virado contra mim. Ah, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, né? Eu não falo mais pra pedir joinha e compartilhamento, Vanessa. Eu peço, então. Porque eu coloco a plaquinha de pedidos. Precisa ainda pedir? Lógico, a gente tem que ouvir. Quando você pede é especial, né? Quando você pede é especial, então pede. Gente, gente, é muito especial agora. Gente, olha, compartilhem. Escrevam lá, por causa que eu vejo, o Luca também vê. E compartilhem com seus amigos, dá like. E... Só isso. E o que você quiser fazer mais, pode fazer. Só isso. O que você quiser mais fazer, o que eu gosto? Pode fazer. Tem limites, viu, senhores? Tem certas coisas que não pode fazer, não. Mas é isso aí. Pode sim, tá liberado hoje. Tá liberado o quê? Meu Deus do céu, isso tá muito errado. Mas é isso aí, galera. Obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. Um forte abraço e um beijo. Fui! Tchau, tchau. Feliz Natal. Natal já foi, mulher. É, então... Boas festas. Boas festas agora, que vai ter ano novo. Aê! Tchau.